Olá, queridos alunos, queridas alunas, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Vanessa André de Paiva, sou professora de processo civil. Bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube, o canal da nova concurso no YouTube. Antes de mais nada, já vou fazer aqui o meu pedido. Vou pedir para você que está assistindo aqui esse vídeo, se inscrever no canal. Dá um like aqui que a profa gosta muito. E mais do que isso, segue a gente lá no Insta também. Tem sempre novidade, sempre tem quiz. Bom, tudo que você precisa saber aí no mundo do concurso, tem aqui na nova. Então, se você já conhece o canal da nova, você já sabe do que eu estou falando. E se você não conhece, bem-vindo. Tenho certeza que você vai amar, vai virar fã e vai estar aqui com a gente sempre. Porque sempre tem novidade aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai resolver aqui quatro questões que eu trouxe para vocês da Banca FCC. Essas questões são justamente para você que está aí treinando, estudando para prestar o TRF 3, TRF da terceira região, ok? Tenho certeza que aqui a gente consegue tirar bastante dúvida e você já consegue ver como que é o nível aí que a banca pede de exigência do candidato quando a matéria é processo civil, que é a nossa matéria que a gente vai estudar aqui, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui o edital, então eu trouxe aqui o que vai ser pedido para você, o que vai ser exigido em processo civil e como que a banca costuma pedir sobre essas matérias. Claro que não dá para a gente esgotar em quatro questões aqui o edital, mas dá para você ter uma boa ideia. E sobre essas matérias, sobre esses temas, a gente consegue estudar bastante, tirar bastante dúvida, combinado? Primeira coisa que eu sempre peço é, se você está estudando, se você é um concurseiro aí raiz, se você está se dedicando aí aos estudos, é isso que você quer, o seu objetivo? Então, se dedica mesmo, 100%, ok? Está nessa aula? Está nessa aula. Tira qualquer coisa que vá tirar sua concentração do lado, tá bom? Então, esteja aqui nessa aula comigo, você vai responder junto comigo a questão e mais do que isso, se você não acertar essa questão, não tem problema, porque a hora de errar é essa, é a hora que a gente erra, percebe onde errou e corrige. E pode ter certeza que as únicas questões, os únicos temas que você nunca mais vai errar são aqueles que você já errou e você viu aonde estava errando, tá? Então, vamos lá, gente. Primeira questão aqui que eu selecionei, vamos lá. Pessoal, essa questão, ela foi exigida... TRF da 4ª Região, na prova do TRF da 4ª Região. Quem fez, está aí, recentes demais, tá? Foi em 2019 mesmo, foi agora, meio do ano. Então, quem fez, está aí com uma memória boa ainda sobre a questão. Pode ser que você tenha errado e agora você vai estar aqui tirando a dúvida. Pode ser que você não tenha nem prestado essa prova, pode ser que você seja iniciante. E mais do que isso, a gente vai entender o tema, tá bom? A questão em si e o tema, certo? Então, vamos lá, vamos ler a questão comigo. André ajuizou a ação de cobrança contra Reinaldo e Letícia, demandando o pagamento de alugueres de um imóvel que lhes havia alocado, mediante contrato verbal. Em sua contestação... Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que você vai saber, você vai perceber aqui, é que o André, ele é o autor da ação, tá? Ele ajuizou uma ação de cobrança e o réu 1 é Reinaldo e réu 2 é Letícia, tá? Então, nós temos um autor e dois réus. Você já vai marcando isso. Ele fez o quê? Um contrato verbal de locação, ou seja, não tem um contrato escrito aqui. Tem um contrato verbal. Fez ali a locação, ajustou um valor, alguma coisa nesse sentido. Isso é o que o André alega. Aí, vamos lá. Em sua contestação, Reinaldo nega a existência de locação, argumentando que o imóvel lhes havia sido cedido em comodato. Por sua vez, na contestação de Letícia... Então, aqui a gente tem a contestação de um e de outro, que estão aí com advogados diferentes, provavelmente com advogados diferentes, e cada um entregou a sua contestação aqui, distribuiu, protocolou a sua contestação, tá? Em uma contestação, o Reinaldo alega o quê? Não há aqui a existência de locação. Agora, a Letícia, ela admite a existência de locação e sustenta que ela e Reinaldo, que é seu irmão, deixaram de pagar os alugueres por conta de dificuldades financeiras. Nesse caso, dada a existência do, lites, consórcio, passivo, a confissão de Letícia quanto à existência da locação. Então, vamos lá. Volta aqui, só para a gente recapitular. Tem aqui André, autor da ação, em face de Reinaldo e Letícia, tá? Ele ajuiza essa ação e diz assim, olha, eles não estão me pagando os aluguéis. Então, ele ajuiza uma ação de cobrança. Reinaldo distribui uma contestação. Letícia protocola outra contestação. Em uma, Reinaldo fala, foi apenas um comodato, não tem aqui aluguel para ser pago, foi só um empréstimo. A Letícia já fala assim na contestação dela, teve de fato e nós não pagamos porque estávamos em dificuldades financeiras, tá bom? Então, nós temos dois aqui. Um contesta dizendo que não e o outro afirma que de fato era um contrato de aluguel verbal. O que a questão quer saber aqui? Isso que a Letícia argumentou, qual que é o efeito dessa confissão da Letícia? A Letícia confessa que de fato ela está devendo aqui os aluguéis. Qual que é o efeito da confissão na contestação da Letícia? Vamos ver as alternativas com calma para a gente entender. Alternativa A diz que faz prova apenas contra ela, Letícia. Alternativa B faz prova contra ela, que é a Letícia, e também contra o Reinaldo. Alternativa C faz prova apenas contra Reinaldo. Alternativa D faz prova contra ela, Letícia, somente se corroborada por outros meios. Alternativa E não faz prova contra ela, Letícia nem contra Reinaldo. Então, aqui eu trago para vocês o seguinte, antes da gente ir para a correta. Pode ser que você bateu o olho aqui e você só pela sua base em litos consórcios você já consegue responder essa questão. Pode ser. Mas aqui a gente vai trazer um estudo, vamos fundamentar então aqui o porquê da correta estar correta antes de todas as outras estarem erradas. Combinado? Então, vamos lá. A gente está tratando de litos consórcios, o tema é esse, e a banca quer o conhecimento do candidato sobre esse tema aqui. Entre os artigos 113 a 118, a gente encontra litos consórcios, o tema litos consórcios. O que é o litos consórcios? Eu trago aqui para vocês. O 113 já dá essa definição, é quando duas ou mais pessoas vão litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente. Quando que pode haver litos consórcios? Então, olha só, primeira coisa, você viu lá, autor, um só, podiam ser dois? Podia, e a gente ia ter um litos consórcio ativo, tá? Mas não, eram dois réus, então eram duas pessoas no polo passivo, e aí eu tenho um litos consórcio passivo, ok? Isso tudo, gente, vocês têm que lembrar do quê? da classificação do litos consórcio, tá? Então, aqui eu tenho um ativo, um passivo, eu tenho litos consórcio simples, eu tenho litos consórcio unitário, eu tenho litos consórcio facultativo, eu tenho litos consórcio necessário, então você tem que lembrar dessa classificação, tá bom? Quando eu posso ter litos consórcio? Então, não é apenas as pessoas quererem estar ali litigando no mesmo processo em conjunto, não, não é nada disso. Eu tenho que observar os incisos, olha só, o inciso 1, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, e aqui é o que está acontecendo, por quê? Porque lá é um contrato verbal de locação, onde o André, que é o autor da causa, diz assim, olha, eu aluguei para os dois, e olha, eu preciso cobrar o aluguel dos dois, tá bom? Aqui, 2, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou 3, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Mais do que isso, gente, olha o que diz para a gente o 117. Então, se você estudar entre o 113 e o 118, você vai estar estudando sobre o disconsórcio. A classificação é doutrinária, tá bom? A classificação é doutrinária, então você tem que ter uma aula, como eu sempre digo, tem que ter a aula com o professor, explicando tudo, tim-tim por tim-tim, tem que ter a leitura, tá? Então tem que fazer a leitura do artigo, claro que sim, é fundamental, inclusive aqui, gente, vou falar para vocês, letra de lei, tá bom? Sabendo ali o que a lei diz, acabou, você responde essa questão de olho fechado, certo? E claro, revisar por meio de questão, melhor coisa. Olha só, a gente está revisando aqui um tema. 117, os litisconsórcios serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário. Então você tem que saber a classificação, o que é o litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Então assim, ó, aqui houve um ato praticado por Letícia. No ato dela, no momento dela praticar esse ato, qual seja, contestar aquela ação, ela confessou, tá? E se ela confessou, ela prejudica apenas a ela mesma. ela não pode prejudicar a defesa do Reinaldo que está ali resistindo a pretensão do André. Então o Reinaldo tá falando assim, nanani, tá? Eu realmente não fiz nenhum contrato de locação com ele, tá? E o contrato é verbal, então muito mais difícil, fica a palavra de um contra o outro. Letícia vai prejudicar o Reinaldo? Não, vai servir só pra ela, é o fundamento da defesa dela, tá bom? Essa confissão. Agora, olha só, os dois são irmãos, por quê? Aqui eu dou uma explicação sobre o litisconsórcio unitário, mas olha só, se os dois fossem casados e salvo em regime de separação absoluta de bens, aí sim, aí o que um confessar tem que ser corroborado, tem que ser validado pelo outro, tá? Olha só, o litisconsórcio unitário, quando que vai acontecer esse litisconsórcio unitário? Quando? Pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. então ele é unitário ou ele é simples. Nesse caso da questão, é um litisconsórcio simples. Por quê? Porque o juiz pode decidir de forma diversa para cada um. Então ele pode falar que o contrato tem validade apenas sobre a Letícia. Por quê? Porque o Reinaldo falou que não tem ali um contrato que foi um comodato, tá? Então, essa que é a diferença. Trago aqui de forma bem simples, isso tudo está na lei, tá? Não estou trazendo nada de classificação que não esteja aqui na lei, certo? Ainda, gente, a gente tem que lembrar da confissão. Olha só. Confissão, que está no artigo 389 a 395. E o 391, ele já traz assim, que a confissão judicial, ó, faz prova contra o confitente. não prejudicando todavia os litos consórcios. Então, se você sabe o que está pedindo no artigo 317 mais o artigo 391, você mata essa questão, tá? Aqui, a gente está no campo das provas, tá? Quando a gente está falando de confissão, é um meio de prova, tá bom? Que está no código de processo. 391 traz justamente isso, ó, não prejudica os litos consórcios. Então, aquilo que ela fez, aquele ato que ela praticou, é uma confissão. Lembra que eu falei para vocês? O que ela fez ali foi a confissão. Não vai prejudicar o Reinaldo. Mas olha o que diz o parágrafo único, ó, nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre bens, sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo o regime de separação absoluta de bens. Então, salvo se for regime de separação absoluta de bens, a confissão de um não vale sem a do outro. Então, o outro tem que validar, tem que corroborar aquilo que ele está falando, tá? Mas isso, se eles fossem casados, a resposta seria diferente. Deu para perceber? Então, deixou bem claro lá que eles são irmãos, que a relação deles é de irmãos. Então, ali, a confissão dele vale aqui, a 391 com o 117, tá bom? Então, a confissão de um não vai prejudicar o outro, ok? Nesse sentido, qual que é a resposta correta? Olha só, a resposta correta é a A, tá? A confissão da Letícia, ela faz prova apenas contra ela, tá? Apenas contra a Letícia. Certo? Deu para entender essa questão, pessoal? Certinho? Todo mundo acertou, quem não acertou não tem problema, tenho certeza que essa daqui não esquece mais. Certo? Bora para a próxima, então, pessoal, vamos lá. Patrícia ajuizou a ação indenizatória contra a União. Sem examinar a prova produzida nem apreciar nenhum dos fundamentos deduzidos na contestação, o juiz pronunciou de ofício a prescrição, extinguindo o processo por meio de sentença, contra a qual não foi interposto nenhum recurso no prazo legal. Nesse caso, a sentença, então aqui, gente, primeira coisa, ó, mesma coisa, tirei do TRF quarta região, tá bom? Saindo do forno aqui, porque não adianta a gente trabalhar com questão antiga, menos ainda trabalhar com questão desatualizada fora de contexto, tá? Então aqui, o que que quer dizer aqui? Traz uma historinha, tal, fala assim, olha, Patrícia ela ajuizou uma ação indenizatória contra a União, né? Mas o juiz, ele pronuncia de ofício, o que? A prescrição e ele extingue o processo por meio de sentença que contra essa sentença não foi interposto nenhum recurso. Aí ele quer saber o seguinte, nesse caso, a sentença você tem que saber o quê? Pessoal, tem que saber sobre sentença, tem que saber sobre sentença, tá? Então você tem que saber, no mínimo, você tem que saber 485 e 487, que é quando o juiz extingue o processo resolvendo o mérito da questão ou não resolvendo, então é uma sentença com resolução do mérito ou sem resolução do mérito, 485 sem resolução do mérito, 487 com resolução do mérito, então isso é o básico que você tem que saber, fica aí qualquer tipo de questão na sua prova exigindo conhecimento sobre esse tema, tá? Vamos ver o que traz para a gente as alternativas para a gente poder às vezes eliminando, a gente chega na correta aqui, vamos lá. Alternativa A, importou em resolução do mérito, fazendo coisa julgada formal, mas não material. Alternativa B, importou em resolução do mérito, fazendo coisa julgada material. Alternativa C, não importou em resolução do mérito, nem fez coisa julgada. Alternativa D, não importou em resolução do mérito, fazendo coisa julgada formal, mas não material. Alternativa E, não importou em resolução do mérito, Fazendo coisa julgada material. Pessoal, seguinte, 502 vai trazer para a gente sobre coisa julgada também. O que eu quero trazer aqui para vocês de forma bem simples, trouxe até a explicação para a gente poder chegar na resposta correta. Primeira coisa, você tem que saber quando o juiz vai resolver o mérito e quando ele não vai. Se você for no 485, o 485 traz vários incisos, é muito mais extenso que o 487. Então, qual que é a minha dica? Decore, entre aspas, entenda. Eu não gosto de usar essa palavra, mas entenda o 487. Porque você vai entender o 487 e o que não tiver no 487, você elimina porque o juiz então não resolveu o mérito. Então, por exemplo, quando o juiz indeferir a petição inicial, o indeferimento da petição inicial, está lá no começo, está lá no artigo 330 do Código de Processo Civil. Então, quando for uma das hipóteses que estão elencadas no 330, o juiz vai indeferir a petição inicial. Por exemplo, o 321, ele dá um prazo para que a parte, se ela não tiver cumprido os requisitos da petição inicial, que estão elencados no 319 e 320 do Código de Processo Civil, o 321 fala assim, olha, se você não cumpriu ali os requisitos, o juiz vai abrir um prazo para que você complete, para que você adeque a sua petição inicial, por quê? A petição inicial, ela é um pressuposto de existência do processo, porque você retira a inércia do poder judiciário através da petição inicial, e ela é um pressuposto de validade, porque você tem que cumprir todos os requisitos para que a sua petição inicial seja válida e o seu processo possa ocorrer naturalmente, tá? Então aqui, não cumpriu, o juiz já intimou a parte para que ela cumpra, não cumpriu, é caso de indeferimento da petição inicial. Então, ali, ele não vai resolver o mérito da questão, se ele indeferir a petição inicial? Claro que não. Olha só, não citou o réu, não houve análise do mérito da demanda, não há análise do mérito do pedido da pretensão jurisdicional daquela parte, ele simplesmente extinguiu, por quê? Porque não cumpriu os requisitos, ou seja, se é um pressuposto de validade, tem que estar de acordo com os requisitos. Também, a gente pode citar o 332, que fala sobre o indeferimento liminar do pedido, tá? Então, aquele pedido, ele está indo em contramão de uma súmula já, de um precedente já, que já está ali pacificado nos tribunais superiores. Para que o juiz vai mandar correr aquele processo? Não tem porquê. Então, ele já vai indeferir o pedido do autor, de plano já, tá? Então, são casos em que não há análise ali da questão. O indeferimento da petição inicial, ele nem analisou a questão, ele viu que não preenche os requisitos, tá bom? Então, nesses casos, está lá no 485, você pode pegar o rol e dá uma olhada. Agora, se você entende o 487, o juiz, ele só analisa o mérito da questão quando ele julga. Então, quando ele julga, por exemplo, julga o procedente, a demanda, condenando o réu, tudo isso, ele analisou, ele chegou ao final do processo e analisou ali o mérito daquele pedido, tá bom? O 487, eu trago para vocês o seguinte, ele traz assim, ó, haverá resolução de mérito quando o juiz, aqui a gente está no plano da sentença. Por quê? Porque, ó, vou voltar aqui para vocês. Aqui, ele quer saber justamente sobre isso, ó. Ele está falando da ação indenizatória contra a União, você pode ficar, meu Deus do céu, e agora? Vai falar de resumo necessário, o que vai falar? Você leu a questão até o final, você já entendeu, ele quer saber da sentença, tá? Então, aqui o 487. Quando vai haver a resolução do mérito? Quando o juiz acolher ou rejeitar, então, julgou procedente ou improcedente, o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Ainda, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Então, aqui o juiz, na nossa questãozinha, ele decidiu de ofício já. Então, olha só, ele, sem examinar a prova produzida, nem apreciar nenhum dos fundamentos deduzidos na contestação, o juiz pronunciou de ofício a prescrição. Então, ele já pronunciou de ofício. Então, se encaixou perfeitamente aqui no inciso 2, tá? E aqui, ele analisou o mérito da questão, tá? Então, houve análise do mérito. Então, se você sabe disso, peraí, a gente já vai voltar aqui. Ó, se você sabe disso, você já vai retirar aqui dessas alternativas algumas. Olha só. Importou em resolução do mérito, ok. Importou em resolução do mérito, ok. Não importou em resolução do mérito. Aí você já faz assim, ó. Na sua questão, você já sabe que essa daqui, não. Não importou em resolução do mérito. Nem vou ler no final. Não importou em resolução do mérito. Nem vou ler o final. Então, pra mim, já sobram duas alternativas aqui. Sobrou a alternativa A e a alternativa B. Agora, ele quer saber o quê? Se faz coisa julgada material ou formal. E aí, pra isso, a gente tem que ir pra explicação. Aqui eu só continuei, gente, só a título de estudos, tá? Que o inciso 3, ele fala assim, que vai haver a resolução do mérito quando o juiz homologar. Então, o reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção é quando a parte, ela reconhece a procedência daquele pedido, o juiz já homologa e faz como se estivesse analisando o mérito, tá? Transação e a renúncia. A pretensão formulada na ação ou na reconvenção, tá bom? Como eu disse pra vocês, a gente tem que saber o quê? Sobre a coisa julgada. Só pra poder definir se a gente vai na alternativa A ou na alternativa B. E aí, aqui o artigo 502, ele traz pra gente, ó. Denomina-se coisa julgada material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, primeira coisa, quando a gente estuda aqui sobre coisa julgada. Aqui, voltou. Sobre a coisa julgada. Olha só, primeiro, essa decisão não pode mais ser passível de recurso. Por quê? Porque senão, ela não transitou em julgado, não fez coisa julgada material, tá? Então, ela primeiro tem que estar já, ou ela não é mais passível de recurso, não tem nenhum recurso, ou a parte não interpôs nenhum recurso contra ela, ou interpôs todos e acabou, tá bom? Então, ela vai transitar em julgado e ela vai fazer coisa julgada, material. É aquela decisão que resolve o mérito, tá vendo? É a decisão de mérito e é aquela decisão lá do 487. E aí, a decisão que resolve o mérito, ela se torna imutável e indiscutível. Professora, nunca mais vai poder se discutir aquela decisão? Via de regra, não, tá bom? Quando você tem algum outro meio para discutir, rediscutir, desconstituir essa decisão, quando você pode desconstituir a coisa julgada, aí você tem que ir muito mais além dos seus estudos, você tem que saber do 966, que fala da ação recisória, tá bom? Se tiver em uma daquelas hipóteses do 966, ok, tá? Fora isso, não. Por quê? Porque é a segurança jurídica, não vai mais discutir isso daqui, isso daqui já foi discutido, foi esgotado, inclusive por vias recursais, porque não tem mais aqui nenhum recurso que possa ser interposto contra essa decisão, tá? Dito isso, dá para responder tranquilamente essa questão? Dá. O juiz resolveu o mérito, a gente viu que a hipótese ali está no 487, tá bom? Ele resolveu o mérito, por quê? Porque teve uma prescrição ali e ele reconheceu de ofício. Dada essa informação, a nossa alternativa correta é a alternativa B, tá? Nesse caso, a sentença importou em resolução de mérito, fazendo coisa julgada material. Aqui eu tenho que saber o quê, professor, então, para responder? Você tem que saber o 487, inciso 2, mais o artigo 502 do CPC, tá? Sabendo dois artiguinhos, você consegue resolver essa questão. Tranquilo? E aí? Então, vamos respirar e vamos continuar, porque tem mais questão aqui para a gente resolver de processo civil. Eu costumo dizer que processo civil é a vida prática da gente, né? Nem tudo, nem tudo, mas muita coisa sim. Então, não é uma matéria difícil, é uma matéria extensa. Então, o que eu digo para você é o seguinte, vai estudar processo civil? Então, primeira coisa, tenha paciência. Porque o processo civil, ele é ótimo, ele vai ligar desde o início, desde o artigo primeiro, até o final dele, ele é todo ligadinho. Então, se você sabe um artigo, às vezes um só não compensa, não adianta para você responder a questão. Às vezes você tem que saber que um é ligado com o outro. Então, veja só, o 391, ele falava dos litos consórcios, então você tem que saber o 103 e o 118, lá na primeira questão. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, se está estudando sobre sentença, logo em seguida você vai cair em coisa julgada. Tem que saber. Então, para estudar processo civil, a minha dica é, tenha paciência. Editar o que traz processo civil vem gigantesco. Não tem como não ser gigantesco, tá? Principalmente quando é carreira de tribunal. Por quê? Porque você vai lidar com processo civil na prática, tá? Então, tem que saber? Tem, tem que estar afinado em processo civil, tá? Mas, se uma opinião pessoal é válida, é uma matéria muito gostosa de estudar, certo? Vamos aqui para a nossa terceira questão, olha só. Pessoal, aqui a gente pegou questão nível médio, tá? Que é a exigência para vocês. Vamos lá. Técnico ministerial, tá? Foi de 2018, Banca FCC, está atualizada, está atual a questão. E aqui a gente quer saber, o interessante para a gente é saber assim, ó, como que a banca pede aí sobre alguns temas. E aqui você está vendo. Eu vou falar uma coisa para você, gente. Pode pesquisar. Muito embora o edital contemple que pode cair doutrina, jurisprudência, o que a banca costuma, não estou dizendo que é só isso, tá? O que a banca FCC costuma pedir para nível médio é letra de lei, tá? Isso é uma boa notícia? Poxa, é uma ótima notícia, tá? É uma ótima notícia. Então, você estuda a letra de lei, você sabe ali, não precisa saber de cor, não é isso. Você tem que saber entender, compreender ali o texto, tá? E saber encaixar na sua resposta aqui. Questão assim, como essa terceira que a gente traz para você, é uma questão para se pensar. Para se pensar e para se responder com calma, combinado? Então, sempre que você vê questão, ela vem exatamente assim. Eu gosto, quando eu vou colocar para os meus alunos, para explicar e tudo mais, eu gosto de fazer assim, ó. Um, embaixo dá um espaço. Dois, porque fica mais limpo o visual, fica muito mais limpo a leitura. Mas não é assim que vem na prova. Na prova vem justamente assim, né? E aqui a gente ainda dá um espaço, mas ela vem tudo juntinho, né? Então, o ideal é você fazer o quê? Você vai com o seu lapisinho, você vai grifando algumas coisinhas que você vai vendo. Se você vê que a questão está muito errada, você está com a certeza, você já dá um asterisco nela, para você saber que aquela, uma dessas alternativas está errada. Porque essa questão aqui é a questão que vem para confundir o candidato, tá? Primeiro porque ela é muito cheia de informações. E segundo, que ela é muito mais cansativa e muito menos limpa, quando a gente dá uma olhada nela para ler, tá bom? Então, viu questão assim, ó, promete que você vai parar e vai fazer com muito mais calma. A análise dessa questão antes de responder, combinado? Mas essa daqui você vai ver que ela não trouxe nenhuma dificuldade. Vamos lá. Acerca da audiência de instrução e julgamento para tudo, que se você tiver com o lapisinho, você já vai grifar aqui embaixo, que o examinador, ele quer saber o quê? Audiência de instrução e julgamento, gente. Então, ele quer saber o quê? Qual que é o procedimento? Como que é feito ali a audiência de instrução e julgamento, tá? Então, sabendo isso, você já consegue resolver aqui. Vamos lá. A audiência poderá ser... Então, aqui, considere. Ele quer saber quais são as alternativas corretas. Alternativa 1. A audiência poderá ser adiada por mera convenção das partes. Então, você tem que saber se a audiência... Primeiro, você tem que saber quando. Você tem que saber primeiro se ela pode ou não ser adiada. Pode ou não pode? Aí. Segundo, se você for pelo pensamento de que ela pode, por mera, eles colocam mera, né? Para falar, mera convenção das partes. E aí? Pode ou não pode? Às vezes você olha e fala, será que eu li mera no artigo? Vamos lá. Inciso 2. Inciso 2, não. Alternativa 2. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se as mesmas regras ao Ministério Público. Então, aqui está dizendo o quê? Que o juiz, ele vai dispensar a produção de provas caso ele não tenha comparecido o advogado ou o defensor público à audiência, um não comparecimento à audiência. Quais provas são produzidas em audiência de instrução e julgamento, gente? Vamos lá. Quais provas são produzidas em uma audiência de instrução e julgamento? Provas orais. Lembrem-se disso. Então, o advogado aqui, ele arrolou testemunha. A testemunha chegou, mas ele não compareceu, o juiz não é obrigado a fazer a produção daquela prova. Tá bom? Vamos lá. Aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Alternativa 3 aqui. A audiência é una e contínua, não se admitindo sua cisão em nenhuma hipótese. A audiência é una e contínua? É, mas ela pode ser dividida em algum momento? Em algum momento, em algum momento que houve alguma justificativa para que isso ocorra? Será que esse, em nenhuma hipótese, está correto? Eu sempre falo assim, ó. Sempre que você lê, sempre ou nenhuma hipótese, nunca desconfie. Desconfie. Porque a gente tem a flexibilidade no nosso judiciário. Claro que tem. Previstos ocorrem, tá? E isso tem que ser levado em consideração também no judiciário. Alternativa 4. Vamos lá, pessoal. Mesmo enquanto depuserem as testemunhas, o membro do Ministério Público poderá livremente intervir ou apartear, independentemente de licença do juiz. Ou seja, o membro do MP, está dizendo aqui que o membro do Ministério Público, ele vai livremente poder intervir, ele vai poder apartear e não vai precisar da licença do juiz. Vamos lá, tem que ter conhecimento aqui. Vamos lá. Alternativa 5. A audiência será pública, inclusive nos feitos que tramitem em segredo de justiça. Esse, para mim, é o mais fácil de vocês saberem. Se o feito está tramitando em segredo de justiça, você pediu, o processo tem que tramitar em segredo de justiça. Ou porque há sua intimidade exposta, ou porque há interesse de menor. Qualquer uma das hipóteses que estão elencadas no 190, que tem que dar uma olhada também, tá bom? Então, qualquer uma daquelas hipóteses. O processo tem que correr em segredo de justiça. Se o processo todo corre em segredo de justiça, a audiência vai ser livre, aberta ao público, porque, via de regra, o processo, ele é público e as audiências são públicas também. Então, você pode chegar e assistir uma audiência? Pode. Agora, se o processo corre em segredo de justiça, a gente tem que ter o bom senso e saber. E aí, tá correto ou não tá? Daqui, vocês conseguem visualizar, só por aqui, pelas alternativas, da 1 a 5, qual está correta, qual não está? E aí? Bom, passamos aos nossos estudos. Aqui eu nem vou repetir, porque tá dizendo quais são as corretas, tá? Então, vamos lá. A gente tem que saber, como eu disse pra vocês, sobre audiência de instrução e julgamento. O 362, ele traz a seguinte informação. Aqui, como que eu trago pra vocês a fundamentação? Eu vou fundamentar cada uma das alternativas lá, tá bom? É assim que eu trago os nossos estudos pra gente poder organizar aqui. Então, ali, a primeira, tava falando que a audiência podia ser adiada por mera convenção das partes. E eu disse pra vocês que ele colocou mera e que aí que as pessoas podiam falar assim, olha, mas colocou mera, será que mera tá desenhando, tá falando, hum... É alguma dica, igual o nunca ou sempre? Não, pessoal. Porque, de fato, ela pode ser adiada. E ela pode ser adiada em três hipóteses, tá bom? Então, assim, a audiência, ela é obrigatória. Olha, se o juiz marca tal data, tem que ser tal data. Agora, pra que que serve a audiência de instrução e julgamento? Pra produção de provas. O juiz tá com dúvida de alguma coisa. Precisa ouvir perito, precisa ouvir os assistentes, precisa ouvir as partes, testemunhas. Se os maiores interessados, que são as partes, convencionam e nessa convenção eles adiam aquela audiência, qual o interesse do juiz em dizer que não? Não há interesse, tá? Não há interesse do judiciário intervir nesse momento. Porque esse momento é justamente para beneficiar, digamos assim, ou mais do que isso, pra resolver questões pendentes no processo, pra que o juiz possa deixar a sua decisão com muito mais qualidade, né, pra que ele possa proferir uma decisão efetiva e de mérito. É isso que todo mundo almeja quando ingressa junto ao Poder Judiciário. Então, no momento em que o autor, ele tá pedindo ali a tutela jurisdicional, ele tá querendo uma decisão de mérito, uma decisão efetiva, tá? E a audiência de instrução e julgamento, ela é justamente pra isso, por isso que mostra todo esse procedimento. Então, pode ser por convenção das partes? Pode. A 1 tá correto? Tá correto, gente. Tá? Então, pode. Ah, mera convenção das partes? Pode, pode sim. Pode falar mera, apenas, somente. Pode falar. Aqui, você sabendo disso, você já mata essa questão, tá? Apenas a título de estudo. Se uma das partes não puder, se uma dessas pessoas que tem que participar dessa audiência não puder comparecer, desde que tenha um motivo justificado, tá, gente? Aí, pode ser adiada. O que é um motivo justificado? Motivo justificado? A pessoa está internada. Ela não pode comparecer. Aí, pode ser. Se ela necessariamente devesse participar dessa audiência, tá bom? Ou, ainda, por um atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos, tá? Atraso injustificado, tá, gente? Não é porque está correndo outra audiência lá, deu 30 minutos, vão todo mundo ir embora que a audiência vai ser automaticamente adiada, certo? Ainda, pessoal, a 1 está correta. Já anota aí, tá? Pessoal, vamos lá. A audiência poderá ser adiada, aí vem o parágrafo segundo. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte, aqui é para a alternativa 2, tá? Só que está aqui, ó, no 362, parágrafo segundo. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, a alternativa 2, lá, ela fala justamente isso. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência. E a mesma regra tem que ser aplicada aos membros do MP. Então, a 2 está o quê? Como eu disse para vocês, gente, sem muita surpresa, letra de lei, tá? Sem muita surpresa, letra de lei. Está corretíssima, está do jeito que está no parágrafo segundo, tá bom? Então, a 2 está correta. 3,65 vem trazer para a gente a justificativa da 3. A 3 fala assim, ó, a audiência é una e contínua, não se admitindo sua cisão em nenhuma hipótese. E olha o que traz o artigo 3,65 para a gente. A audiência, ela, de fato, é una e contínua. Ou seja, ela começou, ela vai terminar naquele mesmo dia, naquela mesma sessão, tá? É isso que está dizendo. Eu não tenho uma audiência que começa hoje e termina daqui 20 dias. Agora, tem as exceções? Tem. Essa é a regra. Por isso que eu coloquei até aqui de vermelho para vocês. Essa é a regra. Olha só. Podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou testemunha, desde que haja a concordância das partes. Então, como eu disse para vocês, a audiência é para quê? É para que o juiz possa esclarecer ali alguma dúvida ou a parte precisa arrolar testemunha ou precisou de uma prova pericial, precisa ouvir o perito, não é só a entrega do laudo. Então, nesses casos, olha só, as partes concordando, tendo um motivo justificado e excepcional, tá? Se houver a ausência de peritos ou testemunha, aí a audiência, ela poderá ser cindida, ela poderá ser dividida. Então, a 3, ela está errada. Ela diz que a audiência une indivisível, une contínua e ela não poderá ser cindida em hipótese alguma. E a gente já viu que o 3,65 autoriza sim. Então, a 3 está errada. Exclui a 3 aí também. Combinado? Vamos lá. 3,65. Olha só. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nessa ordem preferencialmente. Olha só, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Aqui, a gente vai ouvir, aqui é 3,61, tá gente? 3,61. Olha só. Aqui você está vendo uma ordem preferencial. Preferencial, tá? Ou seja, muitas, muitas, muitas questões, muitas, gente. Eu cansei já de corrigir prova que a banca coloca que é obrigatória, tá? Então, fala que a ordem é obrigatória. Não é. É preferencialmente. Quando fala preferencialmente, significa o quê? Que o juiz deve observar o artigo 3,61, a ordem preferencial, mas que ele pode, por formação de convicção dele, ele pode alterar essa ordem. Combinado? Então, não é obrigatório. Combinado? Vamos lá. Ele vai ouvir, primeiro, os peritos, os assistentes técnicos que vão responder aos quesitos, tal, os esclarecimentos, tal, tudo bonitinho. Então, primeiro ele vai ouvir o quê? Aqui eu vou marcar porque não é isso daqui que está caindo, tá gente? Mas só para vocês saberem, perito e assistente técnico. Em seguida, autor e réu. E depois, testemunha de quem? Do autor e do réu, tá? Então, aqui, essa é a ordem, tá? O 4 fala assim, que mesmo quando depuserem as testemunhas, o membro do MP poderá intervir livremente e apartear, independentemente de licença do juiz. Mas olha só o que diz o parágrafo único do 361. Olha o que diz o parágrafo único do 361. Vamos lá. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público, e por advogados aqui você vai entender o quê? Advogados particulares e defensores, tá bom? Intervir ou apartear sem a licença do juiz, tá? E lá fala justamente o quê? Independentemente da licença do juiz. E não, nem o MP, nem os advogados. Eles não podem intervir. Então, ele tem que pedir a permissão do juiz para poder intervir quando estiver depondo o perito, o assistente técnico, as partes e as testemunhas, tá? Por quê, professora? Porque o juiz tem que pôr ordem, senão vira uma bagunça, tá bom? Então, isso tudo aqui é obrigatório observar isso. Lá, a ordem em que as partes serão ouvidas, a produção oral de provas, ela será feita, tem que ser uma ordem preferencial. Aqui é obrigatório observar essa autoridade do juiz, combinado? Vamos lá. Mais uma aqui para a gente justificar. Então, a 4 está errada também. E olha a 5. A 5 diz que a audiência será pública, inclusive nos feitos que tramitam em segredo de justiça. Aí vem o 365 aqui e ele fala o quê? 368. E ele fala o quê, gente? Anotem aí, 368, tá? E ele fala assim, ó, a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. E aí, você tem que saber quais são as exceções legais, tá? Eu disse para vocês, as exceções legais são quando tem ali a intimidade da pessoa, quando tem interesse de menor, vai no 190 e dá uma olhadinha, tá? Então, fora isso, não pode, tá bom? Não pode ser em segredo de justiça. Mas se o processo já ocorre em segredo de justiça, como eu disse para vocês, aqui vocês já saberiam rapidinho. Então, qual que está correta aqui para a gente? Vamos lá. A correta, portanto, é a A. Por quê? Porque apenas a 1 e a 2 estão corretas. A 1 fala que a audiência pode ser adiada por mera convenção das partes e a 2 diz que o juiz vai poder dispensar a produção de provas requerida pela parte quando o advogado ou o defensor público não tiver comparecido, bem como quando o MP também não tiver comparecido. Aplica-se essa mesma regra. Combinado? Então, aqui a gente aprendeu o tema audiência de instrução e julgamento, tá? Tudo certinho, pessoal? Podemos ir para a próxima rodada, podemos ir para a próxima questão? Vamos lá. Respira, revisando matéria. Isso daqui é importantíssimo. Eu vou falar para vocês, eu sempre falo, olha só, tem que assistir a aula, tem que ler o conteúdo, ou seja, tem que ler a letra de lei. Se fala que vai cair jurisprudência, pega a jurisprudência atualizada, vê como os tribunais estão entendendo sobre aquele assunto, tá? E mais do que isso, resolvam questões, tá bom? Resolvam bastante questões, é para vocês ficarem craques, tá? Chegou na hora da prova, está mais do que craque. Olha só, essa é a nossa terceira e última questão. Então, vamos lá, pessoal. Em regra, ao formular a petição inicial, caberá ao autor deduzir pedido determinado. Admite-se, porém, a formulação de pedido genérico, entre outras hipóteses, quando, professora? Então, vamos lá, o que ele quer saber aqui é o seguinte, pedidos. Tá sabendo de pedidos? Então, vamos lá. Você tem que saber que o pedido, a regra é que ele seja certo e determinado. Ele colocou aqui. A regra é essa, o pedido seja determinado. Agora, eu posso, excepcionalmente, formular pedido genérico. Posso. Então, quando eu vou pedir algo para o judiciário, eu vou falar o que eu quero, a quantidade que eu quero, eu vou delimitar o meu pedido, para que o juiz possa, então, prover para mim essa providência. Certo? Quando eu tenho um pedido genérico? Quando eu estiver em uma das hipóteses do 324. Você tem que saber sobre pedidos, tá? Então, aqui, ele está querendo saber quando vai poder ser formulado um pedido genérico. Então, vamos lá. Estudar aqui quais são as alternativas. Admite-se, porém, a formulação de pedido genérico. Entre outras hipóteses, quando? Vamos lá. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Alternativa B. Nas ações universais. Mesmo se o autor puder individuar os bens demandados. Alternativa D. Quando a determinação do objeto das partes ou do valor da condenação depender de ato de terceiro. Alternativa D. Quando a parte autora for hipossuficiente em relação ao réu. E alternativa E. Quando desconhecido o réu nas ações fundadas em direito real. A gente vem pra cá, ó. E a gente já estuda ali as alternativas, tá? Vamos lá. 324 aqui. Vamos lá. O pedido deve ser determinado. Essa é a regra. É a regra. Combinado? Essa é a regra. Tá? Ele é certo e ele é determinado. Agora, quando é lícito formular os pedidos genéricos? Parágrafo primeiro. Então, nas ações universais. Se o autor não puder individuar os bens demandados. Aqui, a melhor, o melhor exemplo que todo mundo costuma dar é da biblioteca. Eu quero a biblioteca. Eu quero o total da biblioteca. Mas eu não sei te dizer quantos livros tem, de quais autores. Não consigo individuar cada um deles. Mas eu quero a universalidade dela. Tá? Então, aí pode. Pode. Ainda. Então, aqui a gente já viu que tem uma alternativa aqui que tá errada. Certo? Certo. Olha só. Nas ações universais, mesmo se o autor puder individuar os bens demandados. Não. Porque aqui tá dizendo o quê? Quando o autor não puder individuar, então ele não pode individuar os bens demandados. Então, a dois, aqui a gente já elimina. Tá? Vamos lá. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Perfeito. Perfeito por quê, gente? Gente, aqui é a alternativa A. E ela tá correta por quê? Olha aqui. Alternativa A. Corretíssima. Tá de acordo. É letra de lei. Poderia parar aqui e falar, olha, gente, é letra de lei. Sim, mas olha só. Mais do que isso. Aqui é quando eu não consigo determinar a consequência desse ato ou desse fato. Então, a pessoa tá internada. Eu não consigo saber o quanto ela ainda vai gastar com despesas hospitalares. Tá? Então, eu não tô conseguindo determinar, mas eu preciso já da prestação jurisdicional. Tá? Então, é possível um pedido genérico? É. É possível que eu peça, sim, genericamente. Olha, até hoje foi gasto um valor X com despesas hospitalares. E não há previsão de alta para essa vítima. Tá? Então, nesse caso, nesse exemplo, é possível sim, tá? E o inciso 3, ele permite quando? Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Tá? Aí, tem que ser praticado pelo réu. Eu não consigo determinar ao certo a dimensão desse pedido. Olha só, gente. Só pra gente fechar aqui, tá bom? Aqui fala do ato de terceiro e lá tá falando do ato do réu, tá bom? Então, aqui a gente já sabe também errada. Ainda, gente. Aqui é o inciso 3. Quando a parte autora for hipossuficiente em relação ao réu? Não, né? Pelo amor de Deus, isso não é um pedido genérico. Quando desconhecido o réu nas ações fundadas em direito real, também não. Então, se você tiver conhecimento no artigo 324, parágrafo 1º do CPC, você vai saber que no inciso 1, já, no inciso 2, desculpa, já está a nossa alternativa correta. Portanto, qual que é a nossa alternativa correta? A alternativa correta é aqui. Alternativa A, certo? Por quê? Letra de lei, gente. Como eu disse pra vocês, estudou, já tem a base, tá lendo os artigos também, tá fazendo revisão sempre, porque tem que revisar. E eu gosto até de fazer resumo, porque quem escreve aprende mais, né? Eu, pelo menos comigo, funciona fazer o resuminho assim, tá? Então, além de eu prestar atenção na aula, vou escrever em tudo o que o professor falar? Vai, tá bom? Aí você vai prestar atenção na aula, escrever o que o professor falar, revisar, ler o artigo e responder a questão, tá? É a receita para o sucesso. Mas mais do que isso, depende de você, da sua força de vontade, certo? Pessoal, então, eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero ter agregado aos estudos de vocês, de coração. E espero que essa aula tenha aí tirado muitas dúvidas. Estamos sempre à disposição de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.